E aí galera, aqui quem fala é o Ed, voltando com o detonado de Resident Evil HD Remastered. Pare! Sério, pare de me seguir também, deixa eu voltar. Vou tentar. Segue-me. O mulambeiro está aqui. Vamos ver, não dá para comprar ainda a maleta. Fica aí, não esquece de seguir não, caramba! Não tem nada para cá. O que é isso aqui? Vamos lá, vou salvar. Segue-me. Espera! Espera aí. Vai abrir que lado, vai abrir que lado. Ah, não quero esse lado não. Eu prefiro vir por esse lado aqui galera, mas se vocês quiserem ir pelo outro lado, vocês que sabem. E aí... Esco... Corre, Esco! Continua correndo, Esco! Não precisa matar ele, é só passar, galera! Aí ó, viu? Simples e fácil! Vamos lá! Colombeiro, quer alguma coisa aí? Nova! Não dá para comprar ainda! Não dá para comprar ainda! Espera! Ah... Não dá para escrever... Ali... Abre a porta ali! Abre a porta ali! Vem, Angel! Espere! Não dá pra guardar nada aqui. Carta bosta bosta. Bom, vamos lá. Vamos lá. É uma saixa fazendo um movimento com o braço. Olha lá. Muito bom. Mais um animal aqui. Muito bom. Só um momento galera. Dá uma verificada aqui rapidinho no negócio. Beleza. Vamos lá, continuando. Não cabe nada. Não cabe na dica de nada. Não cabe nada. Ah tá, achei que ia bugado. Mas é o armário que está na frente. Oye Ashley, de onde você apareceu? Você não estava lá fora? Espera. Fica aí. Não. Ai. Nossa. Nossa. Quase perdi a life inteira. Opa na. Tá bom. Tchau. 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 Beleza, tudo tranquilo, na boa, beleza, depois eu volto com o progresso de volta, a nossa final hora que eu voltar, vamos lá então, é que eu preciso da bazuca aqui no momento galera, bazuca, bazuca, bazuca vamos lá Ashley, você fica aí fora, aí tá nada aqui, nada ali opa ó o pé grande larga, larga, larga maluco do céu, faz isso cuidado, cuidado ah, eu não acredito que eu morri não, eu apertei pra desviar eu apertei pra desviar, galera, não é possível eu apertei pra desviar aqui só não foi, mas eu apertei, apertei você já viu, vamos pular então aí, ó tinha apertado aquela hora até logo nada ali, você nem faz ideia vendei agora, tio, como é que é? vendei agora, tio, como é que é? vamos acabar com isso caralho pronto, assunto resolvido um olho um olho que tudo vê bom, vamos pra cá vamos ver pra cá agora a gente sobe aqui, vamos ver o que tem aqui tem bala pra caramba, vou pegar tudo aqui já tem espaço falta a verga a verga opa beleza, vamos lá tem mais uma coisa pra cá pra pegar reserva bala de 12 já dá pra sair só um momento o bagulho pegar fogo aí beleza, o bagulho pegando fogo, vambora então tá bom, Leon? é, tô bem, Ashley depois de eu morrer ali né, mas tô bem depois de eu morrer no filminho mas tô tranquilo, viu obrigado por se preocupar comigo do mitralhador agora beleza beleza Eu estou bem direito aqui, o que eu falo do Senhor Mulambeiro? Não tem nada para vender mesmo, tem o rifle, vai de ver que eu pego o rifle. Beleza, vamos voltar. Resident é sempre assim, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que agora não tem zumbi para matar aqui. Beleza, vamos para cá. Para cá, para cá, para cá. Não vai abrir? Tem um olho aqui rapaz, como que não vai abrir? Abriu. Um castelo. Caralho, agora eu precisava da hora. Porra, meu. É bom acho esse trico aqui. Tem que matar todo mundo. Eita porra, corre, corre. Corre, corre. 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 Não dá para ir ali. Corre. Só corre. Um monte de zumbis ali atrás. O que é isso? Eu encontrei! Você pega aquele. Ok. Pronto? Vamos lá. Barra de ouro. Que vale mais que dinheiro. Quem cobra? Não tem porra nenhuma aqui. Granada. Mulambeiro. O que você tem para nós? Obrigado, a maleta nova. Black tile também. Vamos fazer as compras então, galera. Vamos vender aqui essas coisas que nós temos. A pistolinha. Andergan. Vamos comprar aqui. Eu gosto da Black tile. Olha aí. Magnum. 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 Debeber. Doze. Ivo pra nova. 12. E out不是. Ivo pra delta. Ivo. Deve ter o like. Calma aí. Um que é. essas coisas aqui. E mais? Ah, tem minitaver, mas não vou comprar minitaver agora não. O que você quer? Estou na Black Tire. 8.550 sobrou. E é isso aí galera Novo arsenal aí Agora a gente vem Dar aquele save E por hoje é só galera Essa parte de Resident Eu nem sei qual parte que é Mas beleza É isso aí, espero que tenham gostado Até mais, falou Fui Ah, e não esqueçam de deixar o like E se inscrevam no canal E é isso aí, aquele abraço Fui